Ordem ao bode, ordem ao banai Ordem ao bode e ordem a vida bem Ordem ao bode, ordem ao banai Ordem ao bode e ordem a vida bem Ordem ao bode, ordem ao bode Ordem ao bode e ordem a vida bem As meninas de barba, elas criaram a cabeleta Quem tem dinheiro, pois, que não tem doma de coneta Ordem ao bode, ordem ao banai Ordem ao bode e ordem a vida bem Ordem ao bode, ordem ao bode Ordem ao bode e ordem a vida bem